Olá, meus amigos. Olá, queridos telespectadores do Brasil, do mundo inteiro. É um prazer enorme nós estarmos aqui novamente com vocês. Hoje, nós pegamos nossos estúdios do Falando Sério com Jota Sardinha e trouxemos aqui para o Centro Espírita Deus, Amor e Caridade. Nós estamos aqui bem ao lado da Livraria Espírita Mauro de Menezes, cidade de Frotal. Estamos aqui no Triângulo Mineiro. Bom, o Falando Sério com Jota Sardinha de hoje vai trazer uma informação mais do que importante. É do conhecimento de todo mundo que o Falando Sério com Jota Sardinha aborda vários assuntos. E ultimamente nós estamos abordando os assuntos, geralmente, o que se diz respeito à nossa doutrina espírita. E hoje, eu com as graças de Deus, com a possibilidade que Deus nos dá de trabalhar dentro do amor e da caridade, eu estou recebendo aqui o doutor Disseu Abdala, advogado conhecidíssimo no estado de Goiás. E ele vai trazer para a gente, num bate-papo bem descontraído, alguma coisa muito interessante. Coisas que ele aprendeu com o médium do amor, Chico Xavier. Olá, meus amigos. Olá, queridos telespectadores do Brasil, do mundo inteiro. É um prazer enorme nós estarmos aqui novamente com vocês. Hoje, nós pegamos nossos estúdios do Falando Sério com Jota Sardinha e trouxemos aqui para o Centro Espírita Deus, Amor e Caridade. Nós estamos aqui bem ao lado da Livraria Espírita Mauro de Menezes, cidade de Frotal. Estamos aqui no Triângulo Mineiro. Bom, o Falando Sério com Jota Sardinha de hoje vai trazer uma informação mais do que importante. É do conhecimento de todo mundo que o Falando Sério com Jota Sardinha aborda vários assuntos. E ultimamente nós estamos abordando os assuntos, geralmente, o que se diz respeito à nossa doutrina espírita. E hoje, eu com as graças de Deus, com a possibilidade que Deus nos dá de trabalhar dentro do amor e da caridade, eu estou recebendo aqui o doutor Disseu Abdala, advogado conhecidíssimo no estado de Goiás. E ele vai trazer para a gente, num bate-papo bem descontraído, alguma coisa muito interessante. Coisas que ele aprendeu com o médium do amor, Chico Xavier. TV Web Frutal é a TV do bem, integrada a você, trazendo sempre para o professor doutor. Muito obrigado por nos receber com tanto carinho. Quem agradece sou eu, porque ao adentrar dentro desse santuário, desse centro espírita, a gente viu uma condição magnética aqui raríssima. raríssima, porque é muito amor flutuando. A gente, até o dicionário humano é muito bom para a gente conceituar o que se viu aqui hoje. Que maravilha. E receber a gente com os olhos brilhando e o coração cheio de amor, isso é coisa rara no mundo que nós estamos vivendo. Então, quem ganhou com essa viagem, sem dúvida alguma, fomos nós, a minha esposa e eu. Tudo bem, eu vou concordar plenamente contigo, mas o senhor não imagina a alegria de receber. Mas, eu vou começar esse bate-papo bem gostoso para os nossos telespectadores, porque nós estamos em rede nacional de computadores, no mundo, em rede mundial de computadores. E eu gostaria de saber do senhor, eu sei, depois, durante o nosso bate-papo, nós vamos explicar por que a vinda desse nosso querido irmão aqui. Mas, me fala, para começar esse bate-papo, como é que foi o senhor conhecer Chico Xavier e como é que foi o entretenimento entre o senhor e o Chico? Quando eu me tornei espírita, a bem da verdade, eu acho que a gente tem eternidade para ser espírita. Sim. A gente está engatinhando como um bebê que está aprendendo a querendo andar, mas não dá conta de levantar. Ele tem que engatinhar. Assim somos nós na doutrina, né? Porque é o universo todo, é a eternidade toda, porque tudo da doutrina vem de Deus, é a religião de Deus. É a religião que o filho dele trouxe para nós. Sim. É o nosso querido, nosso senhor. A delegação dada a Chico Xavier, a gente sabe que é o amigo fiel de Jesus, foi primo de Jesus, conviveu com Jesus, está junto com Jesus. É claro que trouxe para nós a lei de amor. Então, o meu sonho era conhecê-lo. E a gente tem que ser determinado quando quer fazer alguma coisa, principalmente quando essa coisa é de bem. Eu fui, eu fiquei sabendo que naquele dia ele estaria no abacateiro. E eu sempre soube por mim que ninguém fica atrás de uma árvore, porque ele quer aparecer. E eu fiquei atrás do abacateiro esperando uma vaga para aproximar dele. E eu me aproximei. O magnetismo dele, como a NASA quis provar para nós a extensão da aura dele, eu acho que a extensão da aura dele comunica com a de Jesus e cobre o universo todo. Meu Deus. Eu nunca vi nada igual. Eu fiquei estagnado ali. E eu vi um senhor que caminhava, já rapaz, isso é muito antigo, de 82 para cá, são 47 anos. Sim. E eu vi e falei com ele, eu quero conhecer o Chico. Ele falou assim, então fica para trás, nós acompanhamos até a casa dele. E aí eu fui. E não sei explicar, quando eu vi eu estava na casa dele. Poucas pessoas entraram e eu fui uma das poucas pessoas. Eu acho que o mais endividado, né, tinha a oportunidade de chegar até ele. Quando eu o vi caminhando naquele jardim, tem as roseiras do lado de fora, da casinha, eu fui sedento para agachar e beijar os pés dele. Porque eu não tinha mérito para beijar a mão, nem o rosto, nem abraçar. Eu queria beijar os pés dele. E ele não deixou. Eu agachei e não consegui passar, ele pôs a mão na minha cabeça. E eu comecei a chorar convulsivamente. Mas chorei muito mesmo. Esse foi o primeiro encontro. Sem eu falar uma palavra para ele, sem ele falar uma para mim. Aí eu notei, naquele dia, que as pessoas não levavam nada para ele, só queriam buscar. Durante 20 anos, a cada 15 dias, numa sexta-feira, eu passava no Carrefour e comprava no mínimo 20 sacolinhos de fruta para ele, que eu escolhia uma por uma. E pegava o mel silvestre e 10 pacotes de chamex para psicografia. Porque eu falava, ele é pobre. E assim foi durante 20 anos. E tinha uma senhora doméstica, que por intuição ficou sabendo disso, porque a gente não falava com ninguém, porque não podia levar ninguém. Era só eu. E ela fazia uma rosca, que eu vou morrer sem ver que alguém tenha feito. Parece que o ingrediente era amor total. Que coisa linda. Eu levava para ele aquela rosca, praticamente no banco da frente, para não amassar. Com o maior carinho possível. No mundo. Entregava para ele. E um belo dia, ele disse assim, ah filho, vai ter uma feira de livro espírita aqui, e os livros espíritas de feira é barato, e eu vou dar conta de comprar, e eu quero agradecer a essa moça. Eu achei estranho, porque eu estava começando, como é que ele vai comprar o livro dele? Olha. E ele comprou. E eu cheguei. Ele entregou aquele livro para mim, eu não sabia que ela chamava Maria de Fátima, porque eu a conhecia por Fátima. Estava escrito, ah Maria de Fátima, com carinho e gratidão. É lindo demais. Entreguei para ela há mais de 30 anos. Então a gente passou por tudo isso, em momentos que não se repetiram na terra mais. De tanta luz, de tanta bondade, e uma paternidade de amor desse tamanho para um pecador que nem a gente, a gente não sabe por que razão aconteceu isso. Eu até essa pergunta, num bate-papo bem gostoso que eu fiz com o nosso querido Daniel Alvarado, que é o vice-presidente da AME, e eu dizia para ele, essa é a opinião minha, e eu vou perguntá-lo também. que diante da minha pequenez, se o senhor está dizendo que é tão pequenino diante da terra, eu vou dizer que eu sou muito mais pequenino, mas isso é questão de nós nos levantarmos. Para mim, foi Cristo. Depois de Cristo, só Chico Xavier. Concorda comigo, doutor? Ou eu estou falando bobagem? Pelo contrário. Porque a gente que conviveu com ele, eu nunca vi, e acho que não vou ver, ninguém tão fiel a Jesus como Chico. Fidelidade total, amor total. Olha, a fidelidade tão grande dele, que ele não falava Jesus. Ele falava, nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, exatamente. Então, eu acho que de cada cinco palavras que ele conversava com a gente, três ou quatro eram sobre Jesus. Certa feita, eu sempre almoçava com ele, ficava até duas horas da tarde. E um dia estávamos conversando, e Euripe, o filho dele, adotivo, chegou e falou, Chico, está na hora do nosso culto do Evangelho. E a gente sempre pensava assim, que tinha aquele roteiro, é claro que tem que ter, do culto do Evangelho. E como era um Evangelho, culto familiar, eu não me senti naquela condição de família, da família dele. Sim, de participar. Participar. Ele captou isso na hora. Ele virou e falou para Euripe, nós estamos aqui falando, fazendo o culto do Evangelho. Eu virei, olhei para ele e falei assim, tio, ele falou, não filho, nós estamos conversando o tempo todo sobre Jesus. Quando você fala em Jesus, você está fazendo o culto do Evangelho. Isso a gente não encontrou em ninguém, nunca mais, nem de longe. A fidelidade, o amor é todo. tanto que a gente sabe que ele deu a vida duas vezes pela causa do Cristo, uma como João Batista e outra como John Huss, que foi queimado em 1400 e pouco pela Inquisição. Pela Inquisição. Você vê o amor que a gente não sabe. Incondicional. Incondicional. Sem limites. Sem limites. Amor total, entrega total, fidelidade total, paciência, renúncia total. Ele manda, eu obedeço. É assim. Exatamente. Agora, nesse tempo que o senhor conviveu com esse anjo, anjo do amor, Deus da mediunidade, um mundo fantástico, ele te ensinou alguma coisa no que se diz remédios, que ele tem um nome, fluidoterapia? Fitoterapia. 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 Ele passou isso para ti. É isso? A bem da verdade, eu saía da casa dele com uma decepção muito grande. Eu ia cheio, armazenado, porque a gente ainda é muito orgulhoso. Opa! A gente tem muito defeito. A gente achava que tinha conseguido uma fórmula, mas não conseguia, não. Chegava até perto dele e falava, tio, saiu tal fórmula. Ele virava e falava assim, é, filho, saiu sim. e olhava para cima, claro, estava recebendo instrução de doutor Bezerra de Menezes. Eu creio de Bezerra. Para falar de Bezerra de Menezes, para ficar o resto da vida, amor total. É, ele está mandando o senhor colocar mais uma planta e concentrar numa planta. Concentrar numa planta, ela equivale a 50% da fórmula. e a gente sabe que uma planta medicinal sozinha ela não resolve nenhuma doença. Ela é apenas assim, um lenitivo e tudo. Para obter a cura é preciso que haja uma sinergia entre as plantas. Nós temos fórmula com 20 plantas. O nosso colírio tem 12 plantas. E ele cura mesmo o glaucoma. A minha esposa está aí, curou e muitas pessoas. E saía da casa dele e falava Nossa Senhora, eu não tenho mediunidade nenhuma, não acerta uma. Esse é o nosso problema, né doutor? Porque ele estava vinculado a nosso senhor e a gente está vinculado. 11 filhos, problemas em cima de problemas, entendeu? Não tinha esse vínculo com nosso senhor nem com Chico, né? Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Pela nossa ignorância. Por tudo, né? Pela terra também, né? Por tudo. O padrão vibratório da terra, o padrão vibratório da cidade, tudo isso na gente e as condições kármicas da gente de um passado que não foi bom, que se fosse bom nós não estaríamos aqui. Exato. Tem coisas assim, belíssimas. Isso aconteceu até o ano de 1988. 1988. Certo. Eu vou voltar atrás numa passagem de 86. Depois eu volto em 88. Em 86 eu cheguei na casa dele e entrei pelo fundo. Eu punho a sacolinha tudo ali para o Eurípio guardar. E entrei pelo fundo e a dona de Norá falou assim, doutor disse, o seu Chico está esperando o senhor lá no fundo do quintal. não tinha aquela casa de Eurípio nem nada ainda. Era o quintal. E eu notei que ele estava com uma camisa igual essa que eu estou aqui agora. Nunca tinha visto ele sem paletó. Numa cadeira no quintal e uma cadeira vazia na frente. Chegamos até ele beijamos a mão aí com o tio Urbano junto. Ele falou, Urbano, você vai ficar lá na rua igual um cão perdigueiro sem ofender ninguém. mas latindo ninguém pode entrar aqui porque vai durar duas horas esse papo. E eu assustei. Aí eu falei, senta. Você estava esperando isso. É, eu assustei. Aí eu sentei, pegou nas duas mãos minhas e passou tudo da forma, tudo do unguento. Deu o primeiro nome unguento Eurípio e falou, falou, falou. Bom, aí volto a 88 agora. Sim. Aí 88 eu cheguei e falei com ele assim, entreguei as coisas, beijei a mão dele e tudo. Em pé eu estava e falei com ele assim, tio, saiu a forma de Parkinson. Ele não olhou para cima, ele só olhou para mim e falou assim, saiu. E eu encostei na parede e comecei a chorar, eu sou chorão. nós somos. Aí comecei a chorar e pensar assim, nossa, eu não devia ter feito isso com ele, tadinho. O que eu fui fazer com ele? Aí, agora, eu me senti assim, uma cadeira de rodas sem a roda, um elevador sem o fundo. Eu falei, não pode. E comecei, né? Ele olha para mim e fala, não é isso que você está pensando não. o alto liberou o senhor. Daqui para frente, eu estou proibido de falar com o senhor em qualquer fórmula. Tudo que o senhor receber está certo. O alto confia no senhor. Eu não aceito isso de jeito nenhum. Não aceito mesmo, tio. Aí ele vira e fala para mim assim, Fio, você não adianta me perguntar, porque eu não vou falar. Eles não deixam eu falar. O barco copia sua conta. Falei, tio, faz isso comigo. Não, tio. Por favor. Todas as fórmulas são suas, copia sua conta. Falei, até da pomada? Ele foi até da pomada. Eu saí da casa dele, na minha tela ambiental, apareceu uma planta. Essa planta, eu rodei dois mil quilômetros para achá-la com o tio Nunes e nós marchamos. O tio Nunes foi embora sem achar. E eu tinha achado. E eu, quando eu achei, eu rolei no chão com o funcionário e chorar, rolaram com ele no chão chorando, porque achava que nunca ia achar. Ela totalmente extinta. A minha mulher sabe disso. Aí eu saí dali, foi sentir, mas até na pomada, foi até na pomada. Aí eu lembrei dessa planta, falei, vou colocar essa planta. Só que se era outubro, a pomada nossa é sempre feita em maio por causa do nome de Euripse e em homenagem a Euripse com essa nova. Até maio, eu com aquilo, ah, isso é um processo obsessivo. Ele falou para mim e eu enchi de vaidade e agora a obsessão tomou conta de mim. sofri, mas sofri. Na véspera da pomada eu falei, não gente, uma obsessão não dura esse tempo todo. Não, eu estou orando e fui, coloquei a fórmula, a planta na fórmula. A gente faz a pomada, graças a Deus, vai ser feita aqui, eu estou vendo que vai ser feita e vai ser um sucesso. Com certeza. Absoluto. Aí, eu sou um tambor de 300 quilos. Cada tambor tem 300 quilos de pomada. Solidifica. Solidificou, no outro dia tira o tampão, estava assinado em alto volume desse tamanho Chico Xavier. No outro tambor Emmanuel, no outro tambor André Luiz. As pessoas começaram a chorar. Não tem como, né? Mas chorava convulsivamente aquela assinatura em alto relevo, a assinatura dele perfeita, para mostrar para a gente que a gente tem... A coisa é bem séria. Além de ser séria, tem que confiar no maior responsável pela doutrina espírita na face da terra, Chico Xavier. Chico Xavier. Que é a lei de amor. Então, aquele dia, a gente viu a grandeza dele e a pequenez da gente e que a gente tem que aceitar o comando do alto e não da gente. Esse dia, eu fiquei impressionado. Então, a nossa convivência foi maravilhosa sempre assim. Ele me disse que eu era fiel e que quando ele despediu de mim, ele falou que era para mim conversar com ele, como eu converso toda manhã sentado no sofá e uma foto grande na parede. você conversa comigo todo dia e vai continuar. Pela foto, ele falou assim, meu filho, é canal direto. Então, você vê que muitas pessoas, ah, eu queria conhecer o Chico, isso é um processo físico, mas o Chico está presente como a física quântica nos mostrou que tudo no universo é energia, energia de Chico é energia de amor. Se você pensa nele, ele está perto de você. Isso ele me falou. Então, não precisa. Não se discute. Não. Acabou. Doutor, o senhor está dizendo aí porque nós estamos, mas o senhor está revelando, o senhor já revelou isso para alguém em entrevista? Eu acho que sim, eu sempre fugi de entrevista. Acho que foi a primeira que eu estou fazendo. Me fala uma coisa, por que isso? Me desculpa, eu posso me emocionar porque eu acho que é o campo lognético da caça. O que eu vi aí não posso falar. não posso falar, eu nunca fui entrevistado. Muito bom. A gente respeita tudo e qualquer aspecto, mas o senhor imagina a alegria, a felicidade que eu me sinto agora de ter o privilégio de falar com o doutor Dirceu escolhido pelo médium do amor. O Chico sabe o carinho, o respeito que eu tenho por ele. Chico, eu diria para vocês que o meu maior sonho seria fazer uma entrevista com o Chico fisicamente. Obrigado, Chico, porque você me enviou o teu servo. Muito obrigado. É algo sem conversa, é algo que mas eu tenho que revelar isso. Eu me sinto hoje um grande privilegiado por Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo que ele Chico Xavier, Deus te paga. Fala uma coisa, o senhor quando conversa com o Chico o senhor sente aquelas energias que o senhor sentiu quando estava junto com ele. Aqui tem que ser 100% a verdade, sim. Todas formulações de remédio e de pomada o primeiro é chegar meu pai depois é ele. Meu pai só um aspecto ao lado ele mudou-se 22 vezes. Uma delas ele teve uma farmacinha aqui num povado chamado Aparecida. Aparecida de Minas? Naquela época em 1939 chamava Cisco. Cisco, até hoje o pessoal ainda chama de Cisco, meu irmão. Meu pai tinha que mudar porque os médicos processavam ele. A mediunidade dele era total. Onde ele punha a mão curava. Nunca teve uma casa de morada? A cavalo ele fazia parto. Sabia até a hora que a parturinha estava passando mal eu falava para a mamãe eu tenho que ir. O branquinho estava lá amarrado. Era um cavalo no passo de um amigo. Não estava nesse cavalo fazia parto encanava braço encanava perna e tudo mais. O último resquício dele sentado 70 anos de idade o corpo dele entrou em combustão. Queimou. e a nossa pomada curou ele. Então quando ele desencarnou eu brincava com ele. Isso é coisa que eu nunca contei para ninguém. E falava assim o cabaço amargoso ele era ruivo né eu não sei por que ele tinha esse apelido. Segura na mão do homem aí e eu de cá vamos trabalhar para ele que é o melhor negócio. durante oito anos aí comecei a sentir a presença do meu pai e um dia eu perguntei para o Chico falei Chico como é que está meu pai maravilhosamente bem ele trabalha e recebe do plano mais alto as formas que passa para o senhor isso até hoje até a semana passada maravilha feitinho mas também do jeito que o senhor faz para ele feitinho é brincadeira o filho as orações feitas só no lábio não alcançam a senhora de coração para coração e ele trabalha o dia inteiro com o senhor quando foi a semana atrasada na pomada de Franca agora em janeiro a mamãe veio com ele era católica apostólica romana veio de mão dada na pomada e seu Chico está por trás com certeza agora a pomada essa fórmula da pomada é uma pomada que tem feito coisas incríveis que nós sabemos o senhor veio a Frutal para passar essa fórmula para o centro espírita Deus, amor e caridade é isso? passar a fórmula não porque a fórmula não é como ele falou eu sou fiel a ele certo essa fórmula ela está registrada com duas pessoas que estão aqui na rota de São Paulo uma é o Maurício em Catanduva e outra é o Renato em São Paulo se eu desencarnar ela vai continuar ela vai continuar através deles através deles está tudo certinho na verdade você vai passar a pomada é vamos trazer o posto para cá eu tenho certeza absoluta que vai ser um marco divisor e a pomada quando ela chega numa casa ela expurga tudo toda aquela pessoa que não tiver em vínculo com o amor de Jesus e do nosso Chico é a casa espírita que vai colocar o nome não tem negócio de pomada isso ou aquilo não a casa espírita que vai se quiser colocar o nome da fundadora nós respeitamos e achamos até bom que maravilha ela coloca o nome dela um vento e o nome dela ou qualquer outro nós nem vamos falar nada ainda porque isso não tem dono exatamente que coisa linda isso entendeu ela tem que ser universalizada mas no amor e não na vaidade de alguém qualquer outra coisa mesmo porque os espíritos não importam o nome eles querem trabalhar e você vai impressionar com isso aqui doutor quantos postos existem hoje no Brasil dada a dificuldade de expansão e o custo de cada coisa nós estamos assim concentrando por exemplo vamos falar Goiatuba era só Goiatuba hoje é Goiatuba Itumbiara e Buriti agregou o posto de Goiânia é Anápolis Goialândia Senador Canedo Goiânia o posto de Araguari é Catalão Araguari Uberlândia e Ituiutaba o posto de Catanduva aqui é Catanduva Mirassol Santanderia o posto de Franca é Ribeirão Preto Pedregulho Batatais que maravilha o posto de Campinas Campinas São Paulo São Paulo não teve jeito porque a dificuldade de chegar de carro dentro de São Paulo é muito grande é muito complicado aí ficou Campinas Mogi Mogi Ouro Fino e São Paulo Marília Marília Bauru Lins é assim 21 a finalidade expande uma pergunta que eu gostaria de saber para que o nosso transportador souber isso não custa nada para as pessoas que são distribuídas do nosso da nossa parte não porque é o seguinte se a gente souber que um posto está vendendo ele está cancelado imediatamente é cancelado porque não é possível que o espírita não se lembre da viúva do gasofiláceo não pode exatamente não pode ela deu tudo que tinha tudo bem colocado com dois eventos aqui que a nossa irmãzinha falou se num ela ser 12 com mais 12 é 24 ela já fez 42 mil tubos de pomada com a cidade com dois eventos por que que tem que vender isso exatamente o que que tem que vender então meu irmão nós atravessamos o ano de 2018 com 650 mil doses de medicamento pomada e remédio vocês pagaram o NGNI até agora aí remédio nós temos 16 funcionários registrados e esses dois bazares paga tudo isso lá a gente tem assim outras ajudas é pessoas não querem que falam não não aliás nem precisa né meu irmão tem gente que ajuda não é isso eu acho tem coração ainda tem gente boa né nós temos um hospital que é uma universidade medicina odontologia fisioterapia e farmácia farmácia universidade já já é universidade dentro do nosso hospital que coisa temos a nossa creche né tem tudo a primeira o Chico ele quando criava o posto ele colocava o nome a primeira foi um Guento Euribes a segunda foi Mirassol o segundo posto lá de Rio Preto é com os Valdinhos tinha uns problemas lá e tadinho de sim rompimento de relações com outros centros dificultou demais da conta aí ele colocou o nome Guento de Paz olha aí olha onde Chico o terceiro foi em Franca Guento Dr. Bezerra o quarto foi em Araguari e ele falou não é pra colocar aquela cidade merece mas não falou o nome eu saí da casa dele e fui intuído pra botar o nome Guento Chico Xavier e fizemos a paixão dele o amor pela pomada é tão grande que você tinha que terminar no próximo semana ir lá levar as caixas pra ele ele enfiava nos bolsos punha debaixo da perna punha de lado as caixas aí ele pegou um tubo daquele ele abria destampava e olhava e falava todas as entidades que participaram da pomada mas era muito tempo falando espírito que você nunca viu falar Inácio a pleide é muito grande nossa mas é muita coisa espírito de muita luz Inácio de Antioquia vai falando ia falando fala espíritos e tudo e outra coisa também ultimamente ele está trazendo segundo em revelações mediúnicas ele está trazendo espíritos de outras galáxias pra conhecer a fabricação da pomada e ele me disse que eu perguntei pra ele quais os espíritos que participavam ele falou assim excetuando-se nosso senhor que pode até vir todos os demais espíritos vinculados à terra ao plano mais alto se fazem presente foi a mãe santíssima sim meu Deus agora você imagina o tamanho disso nós não podemos brincar com isso não a responsabilidade é muito grande eu não tinha condições de vir aqui de cansar e tudo e na palestra lá de Buriti Alegre eu não dei conta de falar porque eu estou com um problema da tiroide essas palavras que nós estamos ouvindo aqui trata-se de algo muito sério para nós espíritas trata-se de algo com muito respeito ao nosso querido Chico Xavier e olha eu vou fazer uma pergunta agora para o doutor Dirceu que muitos espíritas não ainda compreenderam por exemplo fugindo um pouco desse trabalho da pomada depois nós voltamos a falar porque o senhor foi lá escolheu o centro e eu diria o mais humilde eu estou falando de Minas Gerais que é do Sebastião Leite que o senhor esteve lá e deixou os remédios fitoterapeutas e agora a pomada vai ser um posto aqui mas Chico psicografou ditado por Emmanuel se não me falha a memória que a maior caridade que poderia se fazer para a doutrina espírita era a sua divulgação sem dúvida agora começou a explodir mas ele botou um parênteses nisso aí sem se sentir dono dela exatamente você falou pra mim você tem que integrar assim de corpo e alma dentro da doutrina sem se sentir dono dela para evitar limitações que as pessoas colocam isso é profundo demais porque a pessoa sente-se que é dono do centro e não é sente-se que é dono de uma atividade não é ele está ali num comando de altíssima responsabilidade mas tem que ter humildade para sentir que ele é apenas um elo desse universo ele está e não é dono ele está ou seja a nossa tv web frutal ela foi criada justamente no aspecto de trazer só notícias do amor faça isso sim só para falar de amor faça isso e a dificuldade é muito grande mas diante desse depoimento que nós acabamos de ouvir de ti e eu cheguei aqui a seguinte conclusão não existe dificuldade não não existe dificuldade o que existe e o que precisa ter é como vamos dizer insistência porque eu estou aqui frutal há quase 14 anos e dentro desses 14 anos trabalhando desesperadamente para fazer a divulgação da doutrina espírita é muito difícil continua mas não é impossível se fosse fácil ela já tinha parado exatamente onde tem facilidade não tem graça né não é perde perde a essência é perde a essência a essência eu vou falar sobre a despedida dele por favor por favor foi em 1997 eu cheguei na casa dele mais cedo ele falou assim ah tem uma notícia para dar para o senhor quem foi ti a mamãe esteve aqui hoje conversou muito comigo ela adentrou a minha casa com aquela cantarolinha que ela tinha quando eu tinha 4 anos para 5 uma musiquinha tão simplória e ele cantarolou ela para mim aí o que que ela veio fazer tio ela veio se despedir de mim o papai está reencarnando agora 97 e a mamãe vai reencarnar no ano 2000 aí eu disse tio eles o seu pai vai casar com Cidália o anjo bom ele falou não doutor disse eu o papai vai casar com a mamãe Maria João de Deus de novo porque Cidália não aceitou ele acha ela achou que tem que ser a minha mãe mas ela fez com que a mamãe assumisse um compromisso no plano espiritual de conseguir um curso de piano para ela porque a mamãe vai ter muita facilidade para isso aí me falou da reencarnação de Emmanuel de André Luiz e aí eu aproveitei que era o momento feitinho esses grandes missionários da pintura da música da literatura da arquitetura e tudo voltarão vocês vão ver eles por aí porque agora é o terceiro milênio eles voltarão eu falei assim e o seu pai ah papai comunicou comigo através de aparelhos de comunicação nossa tia em 97 foi tudo que nós recebemos na terra é cópia pálida aos poucos com a evolução mental vai recebendo mas os aparelhos que foram usados para comunicação com meu pai eu nunca vi nada mais perfeito a tela tudo eu falei nossa tio então um dia a gente vai ter comunicação interestelar eu falei não acima disso intergaláxica meu Deus eu falei tio a gente fala um português fraquinho eu falei não meu filho eles tem recursos audiovisuais tão potentes tão perfeitos que você fala de idioma aqui esse idioma seu vai ser traduzido e comunicado com todas as galáxias tudo comunicado eu falei tio o que que é isso quando vai acontecer isso ele disse só depois da guerra e guerra ele falou guerra eu falei tia essa guerra é convencional metralhadora tanque ou não altamente devastadora atômica sobrarão alguns povos que invadirão o Brasil feliz da mãe que acompanhar o férito do seu filho até o cemitério imagine a grandeza do que ele disse porque para que aqui se torne a nova Jerusalém porque aquela vai ser dizimada dizimada é preciso que nós enfrentemos agora o que passou os nossos missionários do amor os apóstolos e todos que foram trucidados fui tio eu tenho sete filhos legítimos e quatro que eu ajudei a adotar como é que faz tio persevera no bem porque perseverando no bem não só protegerá você como toda a sua família então por isso que eu estou dando esse depoimento persevera no bem gente desligue televisão ligue na família ame bastante a sua família tenha animal de estimação porque o amor que os animais estão nos deixando agora está mostrando para nós a necessidade de comunicação de amor desligue tudo celular é um grande aparelho é o mundo na sua mão mas o lugar dele é no lugar certo na hora certa muito cuidado para divulgação e pesquisa e não viciar eu não carrego meu celular no escritório de advocacia e nem na obra nunca levei porque numa semana eu estava viciado é preciso que nós nos liguemos e viciemos no amor da nossa família a família precisa ser muito amada se nós não amarmos nossos filhos nossos netos não comunicar com eles alguém vai amá-los de forma criminosa lá fora tudo isso foi dito por ele tudo dito pelo Chico tudo dito por ele naquele livro coração do mundo pata do evangelho o nosso grupo acabamos de estudar ele foi de um aprendizado maravilhoso eu já havia lido mas em se tratando de um ano estudando capítulo por capítulo por grupo de pessoas que querem realmente se implantar no amor nós chegamos a uma conclusão de que estas catástrofes isso é só o começo é só o começo só o começo essas mortes em coletividade doutor a gente vê que o karma do Rio de Janeiro é pesado sim está acontecendo o karma de Minas pesou muito com o Tiradentes e com tudo que aconteceu por lá também está pesando muito então o Brasil mesmo só será estado de São Paulo estado de Minas Gerais estado de Goiás e Distrito Federal o resto não será mais Brasil não será foi dito por ele agora imagine o que nós teremos de Brasil mas também quando invadiram a Galiléia a quantidade de judeus que tinha lá era muito pouco exatamente por ter feito o que fizeram com Jesus a dívida kármica daquela região foi tão grande que no ano de 70 Tito não deixou uma pedra sobre pedra em Jerusalém e para que não aconteça isso aqui é preciso que a doutrina espírita se expanda no amor na evidência e chegar no momento para chegar o momento de não ficar brigando centro espírita com centro espírita elite com elite porque ele sofria muito com isso ele quer que a doutrina espírita fique junto com os pobrezinhos porque na acústica mental dele que ele trouxe para nós ele cumpriu tudo o que fizer a um desses pequeninos é a mim que eu fazei então isso marcou Chico na terra exatamente antes de Chico não tinha a câmara de passe antes de Chico não tinha sopa nós adquirimos um prédiozinho para construir o centro espírita que tem o nome dele e fomos falar com ele tio domingo agora a gente vai inaugurar o centro espírita ele falou assim vai filho vai é uma prece lá e vamos inaugurar e que hora que você vai inaugurar a casa de sopa fiquei olhando nele assim e falei tio então não vai inaugurar falou por que não tem casa de sopa mas sabe o que é filho se você inaugura meio dia o centro até as duas horas da tarde tem que inaugurar a casa de sopa porque o primeiro centro espírita que tem notícia foi a casa do caminho lá na saída de Jerusalém e lá tinha a casa de sopa quero ver não faço é isso que vocês estão ouvindo agora viu agora os centros espíritas eu diria para o senhor estão isso não é crítica isso é apenas uma informação mas estão eletizando demais o Chico sofreu com isso não foi pouco como é que nós faz para deseletizar isso com o que nós temos que fazer meu irmão eu acho que é o seguinte é seguir o exemplo de nosso senhor e de Chico mais sopa mais amor não cobrar nada de ninguém porque a pessoa só dá o que tem para dar se a gente for cobrar deles a gente entra na faixa deles respeita tudo está certo tudo se encaixa fazemos a nossa parte isso a gente vê pessoas que que adentram na doutrina espírita dentro de um ano larga tudo para trás exatamente e tem muitos que fica 20, 30 anos e larga tudo pela frente exatamente e aí? é amor e paciência a casa está pronta exatamente doutor agora vamos voltar a frutal eu sou um fã incondicional do meu querido Sebastião Leite eu sou apaixonado eu também eu quando vi que ele senta eu falei se Jesus tiver de vir na terra ele vai vir num centro como esse exato aliás isso eu ouvi muito sabe de quem? de um rapaz daqui de frutal que eu tenho um carinho muito bem eu pergunto o Leonel Varanda o senhor conhece? não conheço não conheço não não então eu vi esse cara eu vi ele mora no meu coração é exatamente é um ser especial ele é especial é especial e aí ele me disse ele foi lá com o maior carinho na minha casa e eu não sabia que o senhor vinha aqui infelizmente a comunicação dos espíritas com nós da televisão ainda é muito distante não que eu não queira mas é que eles acham melhor ficar no whatsapp no celular na televisão mas nós respeitamos e aceitamos isso é normal alguém está ouvindo alguém está ouvindo o Leonel teve o carinho com todas as dificuldades que ele se encontra hoje foi lá na minha casa ele é a dona Lúcia e me falou de ti quando ele me falou de ti imediatamente eu disse é ele não é ele que tem que vir para nos trazer informações e aí ele me mostrou umas fotos onde o senhor estava com o nosso querido Sebastião Leite lá no centro espírita dele o Sebastião Leite ontem que foi segunda-feira ele fez ao vivo o programa falando exatamente da casa dele aquela humildade aquela simplicidade linda e leva o nome do Chico bom por que o senhor entregou os remédios fitoterapêuticos lá naquela casa tão humilde mas enorme de luz é por isso? sabe a gente não tem o alcance da extensão da projeção daquela casa humilde num galinheiro por esse mundo afora aquilo dali os falanges superiores abarcaram aquilo com tanta luz que sinceramente a gente lembra os missionários de Jesus desde o começo e continua até hoje aquilo dali é o ponto máximo de amor de simplicidade de renúncia de bondade na mão de um guerreiro de Jesus seu Sebastião que coisa linda que maravilha Chico não visitou o Frutal engano seu não fisicamente fisicamente porque espiritualmente ele dava notícia de tudo se você chegasse lá e perguntasse qualquer coisa da cidade você não acabava de falar e já falava tudo que maravilha ele é interexistente Chico morou muito mais morando na terra ele morava muito mais no plano espiritual do que na cama exatamente ninguém teve essa possibilidade de comunicar um dia eu perguntei pra ele assim como é que o senhor falou que hora meia hora toda noite como é que o senhor faz ai filho a gente não pode deitar porque quando você deita você entorpece a mente não sai nada eu sento na cama e ponho uma cadeira e simulo Jesus sentado a ti me engana que eu gosto você vai simular Jesus sentado ali ai ele corta porque ele não quer se sentir especial ele corta ai eu mentalizo muitos amigos espirituais meu anjo de guarda e ai faço a oração bem sentida bem amorosa não tem prazo ai eu abro o evangelho você já olhou doutor Liceu que em todo o texto do evangelho Jesus aparece sim foi o Aichi ai quando ele aparece aquelas palavras que ele fala eu trituro uma por uma e vou passando pra mim meu culto do evangelho toda noite é de meia hora então a gente chega o pai nosso que está no céu e já cai a diferença está aí a diferença é nada mais do que isso exatamente eu começo a rezar pai nosso que está no céu nosso que é a hora que eu vou ter que chegar no serviço é desse jeito ou eu tenho que visitar o gerente do banco é porque a nossa entrega não é entrega é encomenda é sedex tem que alguém fazer agora dele a entrega era total era total exatamente quando foi pintar o quarto dele pegou pegou um placar escreveu estou no outro quarto veja você né exatamente bom eu acho que se nós tivéssemos condição de ficar falando do Chico aqui durante o dia inteiro nós teríamos condição porque eu sei que o senhor tem tantos assuntos é muita coisa se diz respeito ao nosso querido médium do amor da caridade dessa extensão maravilhosa agora eu vou lhe fazer uma pergunta muito particular é eu ingressei na doutrina espírita doutor por dor pela dor eu desde criança tinha visões por um médium por uma entidade chamada Lázaro um psicólogo sempre me acompanhou se materializou na minha infância algumas vezes pra mim me deixou quase que maluco que eu saia louco correndo com medo de ver porque ao mesmo tempo que eu via ele eu não via tá eu levei nada mais nada menos eu estou com 61 anos e eu ingressei na doutrina espírita já fazem 30 anos então eu estava com 29 anos quando eu ingressei na doutrina espírita e comecei a ler a doutrina espírita comecei a ler desesperadamente sem entender nada mas chegou a oportunidade de trabalhar em várias casas espíritas e com o objetivo de levar paixão levar amor levar caridade recebi uma intuição de uma entidade chamada Frederico que me disse ele desencarnou na terceira guerra mundial que ele tinha recém formado para médico e foi convocado para a guerra e desencarnou lá e ele me disse monte um grupo um grupo de estudos só estudo porque para atendimento já tem muito monte um grupo de estudo que nós precisamos preparar uma equipe de pessoas para o estudo baseado em Kardec em Jesus e em Chico Xavier então na nossa casa nós só fazemos obras kardecianas e de Chico Xavier e quando se fala kardecianas e Chico Xavier já está envolvido o nosso grande mestre nosso senhor Jesus Cristo e hoje com a TV informações tem me chegado do mundo espiritual através de algumas mensagens que nós temos recebido que a nossa TV com um programa como o que eu faço com o Leonel com um programa isso eu nunca falei para ninguém já que o senhor está pela primeira vez revelando tudo isso eu vou revelar isso para o senhor e para que o povo saiba também claro eu acho que é chegada a hora que telões enormes de alta qualidade são colocadas nas entradas umbralísticas pela produção que nós fazemos da criação desse estudo pela produção que nós fazemos de falar do amor em Jesus do amor em Chico do amor para a humanidade que são colocadas eu não duvido não estou duvidando eu quero apenas ouvir a sua opinião nesse sentido que esses telões são colocados muitos e que mais de cerca de bilhões de espíritos estão assistindo esse programa que nós criamos aqui e implantamos lá isso é possível quando o Fint vai num centro espírita a gente vê poucas pessoas físicas ali no corpo físico sim mas a quantidade de entidade é no mínimo 20 vezes maior maior do que porque todos eles estão com sede de amor aquela vez que Chico estava sim atendendo aquelas senhoras que beijavam a mão dele no lábio e corria sangue porque a mão da pessoa idosa é lenta sim e passava e o anel da mulher o sangue corria nos lábios dele eu fiquei conduído com aquilo aí eu falei com ele assim tio eu posso ir na frente tirando os anéis dela não filho está tudo com artrose artrite vai doer demais mas esse sangue correndo não filho não preocupa com isso não aí eu fiquei do lado dele vendo aquilo aí ele diz assim ah eu não sei o que eles querem de mim 1% de visão 2% de audição 0% de locomoção 100% de dor o que eles querem de mim do outro lado estava Adelino falou assim estão com saudade de Jesus é o seu programa todos nós vinculados ao orbe terrestre estamos com saudade de Jesus porque nós não assimilamos a cultura do amor trazida por Jesus não tem como ainda né não tem como não temos como ainda nós estamos muito longe disso então doutor isso significa que a nossa TV está praticando a caridade do jeito que seria exatamente interpretado pelo nosso querido Chico Xavier por isso ele está aqui é a verdadeira caridade né meu irmão é a verdadeira caridade e que ela seja feita com muito amor muita responsabilidade não cobrar nada de ninguém sim nós não temos esse mesmo que seja um vaidoso ter dentro do centro ele vai trazer alguma coisa mesmo que o livro que ele divulgue não é muito bom alguém pode despertar através dele através daquilo tudo tudo se encaminha para melhorar nada regride nem a nossa vida nem a nossa evolução muito bem bom eu gostaria agora eu sei que o senhor tem outros compromissos eu gostaria agora de deixar a nossa câmera nosso microfone à sua disposição o senhor tem o tempo que quiser para trazer a informação que quiser porque a TV do bem a TV web frutal ela encaminha para trazer palavras como estas e eu não tenho palavras diante desta sua bondade diante desta sua humildade este carinho eu fico sem palavras e eu digo senhor faça de mim a sua vontade meu irmão a gente sente com muita responsabilidade ao adentrarmos uma casa espírita que durante muitos anos divulgou amor verdade fraternidade indulgência no recado em sintonia com nosso senhor ao adentrarmos esse templo a gente sente que a gente se aproxima muito de Jesus seus emissários da luz maior implantam aqui o verdadeiro amor a gente apenas uma mosca quase que insignificante que com as asas de Jesus pousou aqui hoje sentindo a grandeza e a dimensão espiritual que promana desse edifício físico mas que luzes celestiais cobrem a cidade inteira e vastíssima região é incansável o tamanho desta evolução que aqui chegou com simplicidade tenacidade e acima de tudo responsabilidade nas luzes de nosso senhor eu agradeço do fundo do meu coração esta oportunidade porque a única pessoa que ganhou aqui fui eu em chegar até aqui e receber tanto carinho tanto amor e o pão de queijo mineiro na mesa nos esperando Deus abençoe esta cidade e abençoe estes valorosos irmãos capitaneados pelo nosso Leonel e não foi a toa que ele veio para esta cidade com a nossa irmã Geni e todos os componentes desta casa Deus de infinito amor e bondade beijo coração de todos com a nossa eterna gratidão muito obrigado quem tem que agradecer sou eu de ter oportunidade de colocar na nossa TV carinho respeito por você querido amigo espírita ou não espírita você sabe que o nosso objetivo aqui não é a religião mas sim o amor eu não quero saber se você é espírita se você é católico a prova é que nós transmitimos a Santa Missa através da nossa televisão que lindo a prova é que nós somos ecumênicos seguindo esta parte eu não li nenhuma parte em que Jesus disse você tem que ser espírita você tem que ser cristão você tem que ser católico você tem que ser evangélico tem que ser budista tem que ser protestante ele disse ele disse apenas amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo a partir do momento que nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo acabaram-se os problemas estou errado? de jeito nenhum acabaram-se os problemas então eu digo que a religiosidade é apenas um selo o importante é Deus e para você que tem outras religiosidades sinta-se para trazer o meu você faz caridade você é evangélico faz coisas boas em nome de Deus em nome de nosso Senhor Jesus Cristo faça venha para a nossa TV venha explicar o que você faz de bom não importa a sua religiosidade estou errado? pelo contrário se o espírito aproxima de uma religião com amor para aquela religião ele ajuda ele ajuda com certeza e outra coisa se ele está fazendo o bem em nome de Jesus por que não trazer o trabalho? uma equipe daquela igreja testemunha de Jeová isso eles estiveram no meu escritório doutor disse o senhor pode nos receber falei ao contrário eu quero receber vocês maravilha eles falaram para mim assim nós vamos fazer um evento aqui vamos gastar 3 mil pães quantos pães o senhor pode me dar então você procura outro porque os 3 mil pães você acabou de ganhar você sai dali e telefona para os amigos eu quero 100 eu quero 100 exato para sair dali com aquele amor eles quase choraram entendeu aquilo que o senhor soubesse que o estatuto da sua igreja foi o que eu fiz mesmo foi uns 30 anos atrás todas as igrejas então ela sabe disso pastores de Anápolis vão lá tratar com a gente que é melhor que isso? isso é a grandeza isso é Jesus porque nós temos que ter uma só religião chamada amor e um só pastor nosso senhor nosso senhor Jesus Cristo meus irmãos beijos no coração eu tenho que confessar isso aqui em público tenho que dizer isso para vocês nos meus 38 anos já de carreira como jornalista eu tive várias emoções emoções que me trouxeram algo que me satisfez o meu ego eu não estou à procura de fama ainda porque a fama não vai me levar a nada eu estou à procura de fazer a caridade mas a entrevista que mais me trouxe emoção que mais me comoveu que mais me trouxe amor que mostrou com toda a sinceridade com a presença eu senti e ele pode até não dizer por não ser permitido mas eu senti a presença do querido irmão Chico Xavier tenho certeza que ele está do que estou mentindo na entrada ali estava então veja bem Chico ele estava nos esperando estava nos esperando chegou primeiro aí eu digo para vocês será que eu mereço tudo isso ser recepcionado por uma figura dessa e com o nosso querido irmão Chico Xavier obrigado Chico muito obrigado e que eu possa viver outras emoções para que eu possa ainda mais fortalecer o meu coração e eu quero se for da vontade do Criador se for da vontade de Deus prestar ainda muito amor e muita caridade divulgando as beneficências que Deus permite que nós façamos dentro da caridade Deus te pague Jesus te abençoe muita paz muitas energias e que esta força permaneça por muitos e muitos anos dentre nós Jesus o abençoe muita paz meus queridos irmãos vamos lembrando que o dia que eu não sorri para você sorri para mim neste dia eu estou precisando demais do teu sorriso um sorriso ninguém é tão pobre que não possa dar ninguém é tão rico que não queira receber muita paz que Jesus vos abençoe tchau Música